Ah, o José Sócrates anda desaparecido! Não anda nada! Acabou de aparecer aqui com o Hélder! Perguntam vocês, quem é o Hélder? Olha lá o Hélder! O Hélder, o rei do Kudur, pá, que escreve esta canção, desta técnica fabulosa que é mijar debaixo de um chuveiro para ninguém ver que estás todo mijado! É também o Hélder do Friki Friki! O Hélder viu o videoclipe do Fernando Correia Marques, o do Burricto, e foi fazer isto! O Hélder está a viver há muitos anos debaixo de uma pedra e então está muito orgulhoso de estar ao lado do José Sócrates e entregar-lhe o seu novo CD! Estou aqui com o Sócrates, ele é uma pessoa muito humilde, muito simpática! Ui, 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 o Sócrates é muito humilde e muito simpático! É o que ele tem mais! Eu pareci o meu disco! Toma lá! Eu quero agradecer ao... O Sócrates nem sabia o nome dele! Teve que ir ver no CD! Rei Hélder! Rei Hélder! A cara dele, a cara dele! Ah, que graças! O gajo nem sabe o meu nome! Vou vir e desejo as melhores felicidades! Felicidades! Obrigado! Adeus que eu tenho que me ir embora! Oh Hélder! My God! Então já foram subscrever o Patreon do Gato Malaico? www.patreon.com.br Vão lá, senão o Sócrates vai a vossa casa e ainda vos oferece o CD do Hélder de volta! Eu recomendo! Vai... Dê! Poço!